Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês novamente para discutirmos sobre a política do dia a dia, sobre a economia, sobre diversos fatos o que vem me chamando a atenção é o pessoal dizendo, batendo na tecla, olha Bolsonaro é um ditador olha Bolsonaro quer pôr uma ditadura aqui no Brasil, olha Bolsonaro vai dar um golpe desde antes das eleições, durante a campanha, antes da campanha, sempre taxando ele como ditador como antidemocrático, como uma pessoa que queria instalar um regime militar aqui no Brasil e nós vemos o que? Totalmente o contrário, nós vemos um Bolsonaro democrático um Bolsonaro que já teve motivos para tomar qualquer tipo de ação por conta de interferências de outros poderes no seu governo e ainda não o fez sempre agindo democraticamente que ditadura é essa que prende só amigos? só prende pessoas que são a favor? porque nós só vemos pessoas que são a favor do governo sendo presas que ditadura que prende pessoas a favor do governo ao invés de prender os inimigos do governo? então basta um pouquinho só de quei, um pequeno exercício de raciocínio e a pessoa vai ver quem está mentindo e quem está falando a verdade é duro você ficar assistindo, vendo as notícias como nós vemos aí no dia a dia, sempre denegrindo a imagem do presidente, sempre atacando o presidente dizendo que ele é um genocida, que ele é antidemocrático, que ele é racista, que é homofóbico e você sabe que isso tudo é mentira eles estão desesperados, mas por que eles estão desesperados? alguém já se perguntou o motivo desse desespero todo? Bolsonaro tem sim se relacionado com o centrão lembrem-se vocês, o centrão tem muita gente boa tem muita gente ruim também, como em todo lugar então vocês tenham a convicção de que Bolsonaro vai trabalhar com as boas pessoas do centrão as pessoas que são necessárias ali para ele ter a maioria no congresso e esse é o desespero deles, por que? o centrão forma um bloco em que Bolsonaro teria 330 votos na Câmara dos Deputados e 54 senadores ou seja, ele conseguiria aprovar o que ele quisesse lá o que for necessário aprovar primeiro, PEC da Bengala com isso, Bolsonaro indicaria 4 ministros para o Supremo Tribunal ao invés de 2 4 ministros já teria uma boa mudança aí no STF então bateu o desespero além do que ele pode aprovar as reformas necessárias reforma tributária, reforma política e essa sim põe medos nos políticos do congresso então ele conseguiria aprovar tudo isso basta nós continuarmos dando apoio para ele para que ele precisa manter o apoio popular porque vai vir ataque do judiciário vai vir ataques ainda do legislativo uma vez que ainda Rodrigo Maia e Alcolumbre são presidentes da Câmara e do Senado então é necessário que nós mantenhamos esse apoio ao governo que a gente se faça presente nesse apoio nós somos a base do governo Bolsonaro não fosse Deus em primeiro lugar e não fosse o povo ao lado de Bolsonaro já teriam deposto o presidente é muito necessário mantermos esse apoio porque em breve Bolsonaro vai ter condições de aprovar medidas necessárias para o Brasil e não haverá golpe algum resolverá democraticamente ao contrário do que eles andam dizendo a não ser salvo se ocorrer algo no meio do caminho alguma tentativa de golpe por parte do judiciário por parte do legislativo nesse meio tempo Bolsonaro está sim negociando cargos com o Centrão está e eu acho que ele devia ter feito isso desde o primeiro dia porque já teria adiantado bastante coisa não teria demorado um ano para se aprovar a reforma da Previdência já teríamos aprovado aí uma reforma tributária o Brasil estaria já andando melhor nós queríamos que ele tentasse o que ele tentou que foi o que? olha, os deputados vão votar para ajudar o Brasil mas infelizmente não é assim o parlamento que foi eleito tem diversas pessoas sedentas de poder diversas pessoas que são problemáticas para o Brasil então é necessário que nós apoiamos o presidente nessa sua empreitada de conseguir a maioria ali no Congresso e é necessário que numa próxima eleição a gente se lembre das lições que estamos aprendendo nesse período nesse primeiro mandato de Bolsonaro para que não repitamos o mesmo erro não eleja pessoas falsas não elejam pessoas que estão há 600 anos e não fazem nada pelo Brasil elejam pessoas que estejam comprometidas com o crescimento do Brasil Bolsonaro sendo reeleito com uma base uma base que tenha a mesma ideologia que ele que tenha a mesma vontade que ele de mudar o Brasil para melhor aí nós teremos um grande segundo mandato sem esses acidentes de percurso que andam acontecendo como perseguição aos apoiadores do presidente tá certo? um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí e que abençoe o dia de vocês e que Deus abençoe o dia de vocês e que Deus abençoe o dia de vocês e que Deus abençoe o dia de vocês Obrigado.